I'll seek you out, play you alive. One more word and you won't survive. Oh Vegas, sabes o que é que o gajo está a dizer? Ele estava com... Isto é bem cómico. O gajo estava com Dead Body Glitch, mas como nós não fizemos Lake Test, ele não pode fazer nada. Isto não faz sentido, caralho. Oh, fala com o Scream, mano. Estes árbitros, caralho. Não posso... Ah, ia, vou tirar a fotografia. Olha, o gajo não morreu. Foto. Foto. Isto é ridículo, caralho. Vou ficar com uma câmera filmando o jogo inteiro, velho. Há uma base de Firefly perto. Fique cuidado e fique juntos. Fique cuidado. Sim. É, a PSN é que andas e tu caes duas vezes seguidas. Sim, porque numa carta de três que andavas a jogar também não caías. Onde é que tu vai, Juliana? Anda para aqui. Isto que já é a raiz das provisores, não é sobreviventes? todosnięte as provisores não são pescas. TNU titulo de FUT olejskim para Powerkov. Sam. É direita. Foi pedir cuidado todas as provisores. IMAN! Tudo restaurante do jogo todo quando entrou. É. Foi! É! IMAN! Vamos comprar fãs! Sim! Estou lá em cima Olha lá, o cara está ali, olha para ir aqui Não, 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 não... Ah, seuu meu... Eu já ouvi que você está aqui Os ônus em espalda Está aí, está aí nada Não gastem balas, não gastem balas Eles me pegaram! Como se não tinhas isso só botar com um? Eu também que o lugar já está ali caralho Eu tenho um molotov Eu tenho um molotov, eu tenho uma granada Eu tenho uma granada e um molotov Eu tenho 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 um molotov Espera aí, o cara vai vir para mim Ele está ali, ele está ali 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 Ele está ali Tem cara aí velho São dois, são dois, não vas, não vas, não vas Eu vou até ele, tudo bem Eu tenho uma amiga aqui Ok Eu tenho uma unifórm Eu vou respirar, eu tenho isso Eu tenho uma unifórm Eu tenho uma unifórm Unifórm Eu tenho uma unifórm Eu estou subindo Eu estou subindo Eu estou subindo Eu estou subindo Eu vou fixe você Eu estou subindo Eu gosto de cima Eu estou subindo Eu estou subindo Só uma unifórmula direita Eu estou subindo Eu estou subindo Não, 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 não Eu não gasto balas, caralho. Aqui as balas são muito preciosas, porque eu tenho centimita para comprar a armadura. Ah, tem um aqui na frente. Estou morto. Estou aqui naquela casa. Estou aqui na sua casa. Estou morto. Olha, eu te um gás na chão. Eu vou lançar por ele. Oh, os três. O que é que eu estou fazendo? Não parece que eu estou fazendo Eu não estou fazendo isso Eu estou fazendo isso All done. Let's go. Good to go. Boom! He's going to be in front of me. Hey, turret! All done. Let's go. Okay. You don't want to touch? Cover me. That'll teach you! Alright man, good to go. I can hear. Look at this shot, Vegas. Fuck. I didn't see? Fuck. Oh, the guy is up there. Let's kill him. Let's kill him. Let's kill him. Let's kill him. He's going to have an attack here, right? Yeah. I think he's going to kill him. Give me a sec. All done. Let's go. Ooh. All done. Look out! He's got a rifle! I'm hurt! That one turns! I'm set! Watch your ass! That one's dead! Give me a sec! Give me a sec! Good to go! Look out! He's got a rifle! I'm hurt! I'm hurt! Ah shit! I'm set! Watch your ass. Breathe, 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 breathe. Keep breathing. I got this. Você está bem. Agora pegue a sua assa. Tudo pronto. Vamos! Há apenas uma mão de eles. Vamos acabar com eles! Uniforme! Estou bem. Ele está dando uma duração. Estou bem aqui. Não, não, não. Olha só! Olha só. Nós temos mais um pouco dos caras. Está bom. Nice game, guys. Nice game. Good game. Good game.